Com o regulador de velocidade, você pode escolher e definir uma velocidade que será mantida pelo veículo. Pressionando o interruptor geral que fica no console entre os bancos dianteiros para a direita, o limitador de velocidade será selecionado. A ativação da velocidade limitada memorizada é através do botão R. Já a suspensão desta mesma função é através do botão O no volante do motorista. A ativação, memorização e variação crescente da velocidade é através do botão de mais e a variação decrescente da velocidade limitada é pelo botão de menos no lado esquerdo do volante do motorista. Pressionando o interruptor geral para a esquerda, o regulador de velocidade será selecionado, a velocidade de cruzeiro ajuda a manter a constância da velocidade estabelecida a partir de 30 km por hora. A ativação, memorização e variação crescente da velocidade de regulação é pelo botão mais. Assim, é possível o condutor tirar o pé do pedal do acelerador. A variação decrescente da velocidade de regulação é pelo botão menos. A ativação com indicação da velocidade de ajuste memorizada é feita através do botão R e a função de espera no botão de letra O. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. A ativação! A ativação! A ativação!